É assim que você vai aprender. A percepção musical, o ouvido para a música, que a gente chama, você vai desenvolver se você tentar sozinho. Se você for direto para o passo a passo, você até pode aprender aquilo que for ensinado no passo a passo. Mas o conceito, a base que você vai construir para levar com você para sempre, você só vai conseguir se você tentar primeiro sozinho e utilizar o passo a passo, as explicações, como sendo algo a mais, como sendo um gabarito apenas para você ver se você fez certo, se você fez errado, porque o errado, enfim, é discutível, mas eu considero que o errado não existe. Eu considero que o errado é uma questão de ponto de vista, certo? O errado é um ponto de vista. Mas se você quer seguir dentro do nosso ponto de vista, você vê que está meio longe, você vai adaptar para o seu processo. Então a primeira pergunta é essa. Devo continuar tentando primeiro sozinho para depois ir para a explicação? Você deve continuar fazendo assim.